14 quilos mais magro, em um discurso emocionado, o deputado federal Homero Pereira do PSD comunicou à aposentadoria para dedicar-se aos cuidados com a saúde. O deputado federal Homero Pereira do PSD anunciou a aposentadoria da política para cuidar de um câncer no estômago, que ele descobriu no início deste ano. Apesar de abatido, o parlamentar afirma estar confiante no tratamento que ainda não tem previsão do término. Após a última revisão que eu fiz em São Paulo, que os médicos me disseram que o meu tratamento será muito mais longo do que eu imaginava, inclusive coletando material para fazer um DNA nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão que eu não poderia mais permanecer no cargo, porque esse tratamento certamente vai se alongar ainda para o ano que vem, etc. E eu não quero prejudicar o estado de Mato Grosso, que só temos oito deputados federais, então achei por bem eu me retirar, focar as minhas energias 100% no meu tratamento para que eu possa me recuperar o mais rápido possível. O anúncio foi na sala da presidência da Assembleia Legislativa e quem conduziu foi o deputado estadual José Riva do PSD, que lamentou o desligamento do colega parlamentar. Eu lamento como brasileiro. Eu ouvi uma palavra de um deputado mineiro, semana passada, e de um deputado carioca, que eu sou amigo. Eles disseram o seguinte, falaram, olha, o Brasil perde um grande líder do agronegócio. Agora, é preciso entender o momento do Homero, é preciso entender a necessidade dele focar no tratamento dele, a necessidade dele estar próximo da família. Mas, sem dúvida, o PSD é um grande perdedor, mas eu prefiro ficar com um amigo, o Homero, que ele fique bom, mesmo que seja fora da política. Deixar o cargo definitivamente foi também uma decisão política, já que enquanto ele estiver afastado para tratamento médico, o suplente não pode assumir. Nessa condição agora, ele vai assumir definitivamente o mandato por inteiro, então acho que dá mais tranquilidade também. Com uma história de 23 anos na política, Homero Pereira sempre levantou a bandeira do agronegócio. Ele, inclusive, afirma que se estiver em condições, vai apoiar este setor. E já indica a necessidade de um novo líder. É, eu acho que as entidades, elas precisam se reunir. Nós temos entidades muito fortes em Mato Grosso, como a Famato, como a ProSoja, a Ampa, a Acrimat. Eu acho que elas têm que se reunir e tentar identificar algum líder que possa estar assumindo essa bandeira. Eu acho que o Estado não pode deixar de ter uma representação política desse segmento aqui em Mato Grosso. Quanto ao PSD, o deputado afirma que atuar no partido foi uma experiência positiva e vai apoiar os colegas de sigla que pretendem tentar o pleito em 2014. Obviamente que se eu estiver em condições, a minha prioridade é a saúde. Mas se eu estiver em condições de poder estar ajudando o meu partido nas eleições, obviamente que eu vou fazê-lo, ajudar a eleger deputados estaduais, deputados federais. Se o partido estiver disputando a majoritária, vão poder contar comigo. Ságuas Moraes, do PT, primeiro suplente de Homero, deve assumir a cadeira na Câmara Federal. Como o PTista é o atual secretário de Educação do Estado, o comando dessa pasta deve ficar a cargo da secretária adjunta, Rosa Neide Sandes de Almeida.